Fala galerinha, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês. Galera, eu fiz um vídeo explicando o que a gente não pode fazer na plataforma para que vocês entendam, tá? E antes de fazer esse vídeo aqui, eu gostaria de informar para vocês que embaixo na descrição está o link da nossa loja de parceira. Todavia eu me confundo o dedo. Essa aqui, esse dedo aqui. Nossa loja de parceira aqui e o link do meu canal secundário. Galera, se inscreve lá, dá aquela força, dá aquela moral, porque a gente está enviando esses vídeos aqui nessa plataforma e no outro canal que vocês estão se inscrevendo, beleza? Então você vai ser notificado ou em um ou em outro. Não perca essa oportunidade, galera. Vai me ajudar bastante também. Já estamos chegando a 8 mil. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo lá. Galera, os inscritos estavam me perguntando quando eu fiz o vídeo lá do Atomix Aspire QI sobre a questão dele em relação ao E1. Qual o melhor ter, tá galera? Eu vou dar a minha opinião aqui, beleza? Queridos, eu tenho dois aparelhos aqui, tá? Uma marca mandou para mim, foi esse daqui, o Atomix A1, certo? E esse daqui foi o nosso amigo Lucas, junto com o nosso amigo Anderson. Os dois se juntaram e compraram o produto, né? Porque eles compram. Então os dois se juntaram e me deram o produto aqui para a gente fazer vídeo para vocês, tá certo? Que é o Aspire QI Compact. Porque ele estava mais barato, entendeu? Então, queridos, deixa eu tirar isso aqui para a gente, deixa eu tirar aqui a nossa loja de parceira, porque o link dela vai estar aí embaixo, tá certo? Queridos, é o seguinte, qual é o melhor que vocês perguntam aqui? Um aparelho de mil reais ou um aparelho mais barato? Galera, para ser bem sincero, bem realista com vocês aqui, bem sincero do fundo do coração, eu não sei os preços desses aparelhos, nem fico pesquisando. Sabe por que eu não pesquiso, galera? Porque às vezes o preço pode estar desatualizado. E eu não fico checando o data, entendeu? Teve gente que disse que esse aparelho está por mil reais, eu não acredito. Mas também se tiver, galera, também não recomendo comprar. Por mais que a loja parceira deu, tá? Eu não recomendo comprar não, porque aqui não tem esse negócio não, de passar pano não. A gente é realista com vocês, beleza? Então, veja só, galera. Atomix A1 e Atomix Aspire QI Compact. Qual é a diferença dos dois? Galera, esse aparelho aqui, ele é muito mais caro, tá? Eu vou explicar para vocês. Esse aparelho é mais caro porque ele trabalha com sistema operacional Android, ele tem um processador Silicon, certo? Ele tem, se eu não me engano, 1GB ou 2GB de RAM. Eu vou ter que até dar uma olhada no IDA dele, tá? Ele é um sistema híbrido. O que é híbrido? É tipo assim, você tem uma TV Box na sua casa, tá? E ao mesmo tempo você tem um aparelho via satélite. Então, você tem um sistema Android e um aparelho via satélite, a qual você pode usar o sistema via satélite como SKS e IKS e simplesmente também utilizar o modo de aplicativos. Você pode instalar diversos aplicativos, até aplicativos de jogos que ele roda super bem, não aquece a placa, são processadores muito bons. Tem uma GPU, se eu não me engano, a Mali 450, tá certo? É uma GPU muito boa para jogos, tá certo? Então, ele tem essa vantagem. Devido ao processador 6 Silicon, ele é mais caro. Devido ao sistema operacional ser Android, ele é mais caro. E lembrando, geralmente agora, a moda é utilizar o sistema... Não é a moda, é o certo. Utilizar um sistema híbrido, para quem tem condições, tá certo, galera? Mas se esse aparelho está caro, eu mesmo não indicaria para vocês. Eu estou passando para vocês aqui a especificação do aparelho. Então, é um produto que é um sistema operacional Android, tá certo? Que é muito melhor, com certeza, do que esse aqui, tá bom? E outra coisa, ele tem um aplicativo de IPTV nele, que já é melhorado. É um nomezinho aí, eu me esqueci o nome do tipo de streaming dele, o streaming de TV, tá certo? Então, galera, o VOD dele também é uma fluidez excelente, tem um sistema de trailer, tem um sistema, se eu não me engano, parado em onde continuou, coisa desse tipo. Esse daqui. Bom, vamos falar desse aqui agora, galera. Esse aqui é um aparelho que não é sistema operacional Android. Ele é um processador Avalink, certo? Com 256 MB de RAM e 16 GB de memória PROM, tá certo? E o que acontece aqui? Esse aparelho não tem como você instalar aplicativo como não é on, como eu mostrei para vocês agora. Não tem como. Então, ele não é um sistema híbrido. Para ele funcionar os aplicativos nele, ele precisa sim, você é dependente realmente da marca para que ela coloque o aplicativo. Você não tem como, em nenhum momento, colocar nenhum aplicativo através de um pendrive, como no sistema operacional Android ou como no seu celular. Tudo aqui depende da marca. Outra coisa. O Atomic Aspire Key Compact, como eu disse para vocês aqui no vídeo anterior, ele roda muito bem no seu sistema IKS, no seu sistema SKS, muito bem. Recomendo utilizar o 63, tá certo? E a internet, que geralmente esses aparelhos aqui, galera, para ser bem sincero, só é recomendado para quem tem internet. Tá certo? Por que, Leandro? Porque você vai desfrutar dos conteúdos de filmes dele, que já vem direto do próprio aparelho. Ah, Leandro, mas esse aparelho é um pouquinho mais caro. Realmente, de fato, ele é um pouquinho mais caro se você realmente é um usuário multimídia. Exemplo. Se você é um usuário que gosta de assistir filme, então é um aparelho que realmente é muito bom para isso. Se você gosta de assistir animes, aqueles animes desde aquela época, Dragon Ball Z, Dragon Ball, Caverna do Dragão, todos esses filmes antigos que eram da nossa infância, realmente tem tudo aqui. Então, por isso que ele é mais caro. Porque a gama de biblioteca de conteúdo deles é maior. Enquanto alguns outros, teve até gente reclamando. Ah, Leandro, você está falando disso aqui, mas tem outros aparelhos mais baratos, que roda assim. Sim, galera. Estou falando do preço aqui de aparelhos multimídia. Tem gente que curta de canais. Entendeu? Tem gente que usa CS. Tem aparelhos mortos aí. Nem funciona mais. Então, cada um tem o seu gosto. A gente só respeita. Entendeu? Então, queridos, se ele estiver num preço acessível, no valor, na minha opinião, aqui, nesse aparelho aqui, fica entre R$400 e R$500. Nesse patamar aqui. Entendeu? Estourando R$600 por causa desse negócio do dólar. Mas o dólar agora está baixando, né? Então, a gente está tendo esse break aí. E sim, o aparelho tem que baixar o valor. Certo, galera? Bom. Então, queridos, a diferença do Atomic C1 para ele é isso. Ah, Leandro, mas esse aparelho também não é bom no IPTV dele. Se vocês for olhar no meu vídeo, em algum momento eu citei o IPTV dele. Vocês viram que não, não foi? Por quê? Porque eu não vou falar de uma coisa que está ruim. Eu sei que o playback dele é ruim. Eu sei que o IPTV dele é ruim. Por isso que eu não falei. Eu falei aquilo que é bom. Eu citei aquilo que é bom. Entendeu? Como eu falei, o sistema dele é bom. O funcionamento é bom. Entendeu? A tecnologia dele é boa. A placa dele é reforçada. Processador difícil de dar defeito. Entendeu? E por isso que a gente indica para vocês aqui esse aparelho. Agora, lembrando, galera. Pense sempre no seu bolso. Pense sempre no seu perfil. Não tem como eu chegar aqui e dizer. Pega esse. Não tem como, galera. Sabe por quê? Porque eu tenho que estudar ou ver o seu perfil. Se você é tipo de pessoas que gostam só de canais. Esse não é um aparelho recomendado para você. Entendeu? Porque esse aparelho, ele é mais caro por causa das bibliotecas de filme. Então você vai pagar uma coisa a qual você não vai utilizar. Entendeu? Então é bom pegar aparelhos mais básicos que funcionam os canais bem. Então, aí tem outros aparelhos. A gente pode fazer um vídeo sobre isso. Só você deixar aqui embaixo nos comentários. Para eu deixar vocês atualizados os aparelhos que são bons para canais. Os aparelhos que são bons para filmes. E outros que são bons para filmes e canais ao mesmo tempo. Porque existe isso também, galera. Tem aparelhos que são bons em filme, mas são péssimos em funcionamento de satélite. É por isso que a gente tem que ter aí uma forma de falar sobre o perfil de vocês. O perfil que agrada a vocês. O meu mesmo é o usuário multimídia. Eu gosto de tudo. Entendeu? Então eu sou uma pessoa que gosta de aparelho assim. Entendeu? Principalmente Android. Porque eu vou estar livre para instalar o aplicativo que eu quiser. Fato. Estou falando por mim. Eu. O meu uso. Eu, Leandro. Eu como pessoa normal. Usuário. Já tem gente que só quer assistir canais. Entendeu? Então vai dependendo de cada um. Tá bom, queridos? Galera. Eu espero que eu tenha explicado bastante para vocês isso aí. Que tenha ajudado para vocês. Ajudado bastante esse conteúdo para vocês. Comparando os dois. Vocês pediram a comparação de um para o outro. Tá certo? Também lembrando que o preço do E1 é mais caro. O preço do Aspire Key Light é mais barato. E os dois, como vocês sabem, trabalha em segundo plano. Ele trabalha quente. Então não estranhe se você desligar seu aparelho e botar a mão no tanner e ele está quente. Não estranhe. Nem no FX, nem no FX Lite. São tudo a mesma placa do E1. Então é tudo a mesma coisa. Tá certo? A diferença é que você só vai sentir quente. Então lembrando. Ele trabalha em segundo plano. Tá bom? Só para lembrar vocês tudo. Galera. Não se esqueça. Embaixo no comentário fixado tem um link do nosso canal. secundário a qual esses vídeos também estão indo para lá. Que é o canal do Leandro. Beleza? Desde já agradeço a compreensão de todos vocês. Agradeço a paciência e a tolerância de estar nos assistindo até agora. Muito obrigado e que Deus abençoe. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!